Aqui tem um texto próprio. Aquele que tem a sorte, o destino ou o privilégio de ser iniciado na maçonaria, após passar por muitos filtros, é admitido na condição de aprendiz. O aprendizado aprofunda-se e passa ao grau de companheiro. Companheiro, persistindo na justa senda e no reto caminho, alcança o grau de mestre. E então o trabalho começa. Hoje recebes o diploma, mas ainda não possuís a vitência. Tomaste posse do título, mas ainda não executaste trabalho. Falo-vos com o coração porque, por mais longe que o intelecto alcance, nunca irá tão longe como o coração. Agora, esmerde. Todas as portas filosóficas estão abertas. Basta querer entrar. Atente ao fato que a passagem ao terceiro grau, o título que ora vos é conferido, aumenta vossa responsabilidade como pai, cidadão, tio, avô e marido. Isto porque a maçonaria exige de você amor ao grande arquiteto do universo, e a si mesmo e ao próximo, onde esse próximo é a tua família e todos os teus irmãos espalhados pelo universo. o quadrinho para o segundo e o mesmo março. Aplausos